100 Anos de Rádio no Brasil Rádio Record A Sociedade Rádio Record inicia suas atividades no final da década de 1920 sob os prefixos P.R.A.R. e P.R.B.9 Fundada pelo empresário Álvaro de Macedo, proprietário da Casa Record um estabelecimento comercial especializado na venda de aparelhos de rádio e discos que empresta seu nome à nova estação Em 1931, um grupo liderado pelo advogado, jornalista e homem de negócios visionário Paulo Machado de Carvalho adquiriu a Rádio Record e a emissora passou a transmitir uma programação mais regular às vésperas da Revolução Constitucionalista Maria Elisa Mili Pasqualini professora e pesquisadora e gerente da Musicoteca do Teatro Municipal de São Paulo A Sociedade Rádio Record iniciou sua atuação em prol da Revolução Constitucionalista antes mesmo dela ser deflagrada A cidade de São Paulo vinha assistindo manifestações contra a ditadura do Getúlio Vargas e pró-Constituição já há um tempo Numa dessas manifestações, em confronto com a polícia, morreram quatro estudantes Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Américo de Camargo Andrade cujos nomes viraram a sigla do movimento MMDC Isso aconteceu dia 23 de maio de 1932 na Praça da República Os estudantes então invadem a Rádio Record que ficava no número 17 da Praça da República ou seja, no meio dos acontecimentos Eles invadem, embora digam que invadiram a força e tomaram os microfones a verdade é que os microfones da rádio foram liberados para que os estudantes lessem os seus manifestos Em julho, quando o interventor de São Paulo, Pedro de Toledo, renunciou ao cargo de interventor ele é aclamado governador e a sua mensagem é enviada por um portador direto para a Rádio Record É lida imediatamente por Nicolau Tuma que chamava então a população para se mobilizar para a Revolução A Rádio Record nesse momento aboliu a programação comercial e passou a ser batizada como a Rádio da Revolução e o seu locutor, César Ladeira, muito jovem à época foi batizado como a voz da Revolução As locuções sempre inflamadas eram feitas por Nicolau Tuma ou César Ladeira acompanhadas da marcha Paris-Belfort que virou o hino da Revolução Esta música vibrante ecoava nos céus brasileiros como um toque de clarim 1932 marcou uma etapa de civismo impressionante do povo paulista de armas na mão exigindo apenas o respeito à lei 9 de julho ficará para a posteridade como afirmação máscula da gente do Planalto lutando somente por um ideal por aquilo que não tínhamos àquele tempo uma Constituição De tanto levar frechada do teu olhar Com a regulamentação da publicidade paga começam a surgir na Sociedade Rádio Record os primeiros programas de caráter comercial e os primeiros profissionais do rádio Antônio Adami professor e pesquisador Uma outra questão que faz da Record ser muito poderosa é que em 27 de março de 32 em pleno período de revolução a Record lança o primeiro jornal falado do Brasil o Jornal da Manhã em colaboração com os diários associados do Chateau do Chateaubriand em julho de 34 27 de julho a rádio estreia o programa Ida e Volta Expresso 9 programa em cadeia Rádio Record Marinho de Veiga do Rio de Janeiro com a apresentação do César Ladeira e o grande speaker metralhadora ele que inventou ele que criou a maneira de se narrar futebol hoje o grande Nicolau Tuma a Record também investiu muito no humor no humor o humorístico Sinfrônio é nosso amigo são peças de autores nacionais e estrangeiros adaptadas para o rádio por Manuel Duranes em outubro de 37 Aventuras do Seu Libório um humorístico de 15 minutos com a Luísa Silva Araújo direção do grande grande nome do rádio Otávio Gabos Mendes 1950 a própria Dona Irã Barbosa a Italiano Caipira de São Paulo e Maria Amélia extraiam programas humorísticos de auditório com a apresentação do Blota Júnior então a Record tem uma história muito grande Maria Elisa Miri Pasqualini A Rádio Record trouxe inúmeras inovações para a radiofonia brasileira da época em 1931 preocupada em agradar os seus ouvintes e apresentar novidades ela foi a primeira a diversificar a sua programação a cada 15 minutos em 14 de fevereiro de 32 ela foi a primeira no Brasil a apresentar um programa infantil de longa duração um programa de uma hora que estreou com a leitura do primeiro capítulo de um livro Aventuras e Desventuras de um Cavalinho de Pau de origem eslessa ela foi a primeira a transmitir ao vivo uma partida de futebol de basquete de corrida de cavalo em 35 ela transmitiu uma luta de boxe em 32 também ela apresentava um programa chamado Hora X que era um prenúncio das peças radiofônicas com esquetes escritas para o programa interpretadas pelo elenco fixo da emissora ainda sobre a Record um grande nome é o produtor diretor Oswaldo Molles uma história a parte do rádio brasileiro nasceu em 13 na cidade de Santos e em 29 já escreve para o Diário Nacional lá de Santos daí esse período ele vem já para São Paulo para trabalhar na Rádio Tupi e em 40 1940 vai para a Record Otávio Gabus Mendes é que o convida ali ele faz grande carreira produtor, diretor inova com programas humorísticos lança o João Rubinato conhecido grande nome da música da arte do teatro do cinema João Rubinato que é o Adoniram Barbosa a expressão ítalo paulista caipira da época se deve ali ele é o próprio João Rubinato adota o pseudônimo de Adoniram Barbosa em homenagem a Adoniram seu melhor amigo e ao cantor Luiz Barbosa seu ídolo A história da Rádio Record se confunde com a própria história da cidade de São Paulo a emissora atravessou todas as mudanças tecnológicas e culturais pelas quais a cidade passou desde 1931 marcando uma época na rádio difusão brasileira atualmente ainda opera no dial AM de São Paulo na frequência de mil kHz sua programação é predominantemente musical com programas populares e seus estúdios ficam na Igreja Universal do Reino de Deus em Santo Amaro 2022 100 anos de rádio no Brasil uma produção Rádio MEC com o apoio desta emissora é A Legenda Adriana Zanotto